Nessa ideia me convida Você me deixa babar Teu jeito eu juro tá me cuidando Teu cheiro eu juro tá me fatigando Eu não consigo respirar A moça que te fez Ela tá de parabéns Por ter feito uma linda mulher como você A culpa é da tua mãe Que te fez de uma mulher boa A culpa é do teu pai Que mexeu com o tempero mau Você tá me matarei Você tá me matarei E você tá me ferirei Você tá me ferirei Beleza natural não precisa de maquiagem Tás no meu peito és a minha tatuagem Em qualquer reportagem formamos uma só imagem A tua mãe te fez bem juro não é montagem Tô com vantagem nesse love A culpa é do teu pai que temperou bem Nosso love anima Agradeço aos teus pais por te fazerem linda menina O teu toque anima Confesso que já tá ficando louco O teu cheiro anima Confesso que já tá ficando maluco A culpa é da tua mãe Que te fez de uma mulher boa A culpa é do teu pai Que mexeu com o tempero mau Você tá me matarei Você tá me ferirei Os que te nascerão juro que eles sabem Tu mexer com o tempero E tu mexes com o meu amor E eu vou falar Eu vou gritar Até a morte baby você é boa Os teus pais mexerão com tempero Juro mamãe não te vou deixar Juro mamãe não te vou largar Juro mamãe não te vou deixar A culpa é da tua mãe Que te fez de uma mulher boa A culpa é do teu pai Que mexeu com o tempero mau Você tá me matarei Você tá me perirei A culpa é da tua mãe Que te fez de uma mulher boa A culpa é do teu pai Que mexe com o tempero mau Você tá me matarei Você tá me matarei Você tá me ferirei Você tá me ferirei A culpa é da tua mãe Que mexe com o tempero mau A culpa é do teu pai Que mexe com o tempero E crescerão mark diário Eu tô te aja Legenda Adriana Zanotto